Então pessoal, mais um vídeo aí, nosso presidente Bolsonaro aí, como foi recebido aí em Divinópolis, Minas Gerais, vocês vão ver aí o apoio do pessoal, bastante gente aí nas, nos eventos do presidente Bolsonaro, não tem como não ser no primeiro turno, vocês estão vendo ali no quarto, é o melhor presidente do Brasil até agora pessoal, vai ser reeleito no primeiro turno aí, sombra de tudo, vocês estão vendo aí as belas imagens e a multidão de pessoas né pessoal, porque os eventos do nosso presidente Bolsonaro, como sempre eu venho falando nos vídeos aqui, em todos os ângulos, por volta do evento todo, vocês estão vendo aí, a quantidade de pessoas que tem no evento, nas motocicletas, quando tem um evento na cidade pessoal, já fui aqui, eu fui um evento do presidente Bolsonaro uma vez em Jardim de Piranhas, Rio Grande do Norte, eu passei três horas de congestionamento, de cidadezinha pequena para sair, para vir embora, mas vocês estão vendo aí, quantidade de pessoas que tem na motocicleta, em volta, se sim, vendo o nosso presidente passar, tem pessoas aí que estão vendo o presidente Bolsonaro pela primeira vez, a grande maioria, e o apoio do povo aí, em Minas Gerais, então aí a pesquisa data povo, sempre só fala quem tem a maioria de Minas Gerais, se elege a presidente da república, então o nosso presidente Bolsonaro vai ser reeleito aí no primeiro turno, sem sombra de dúvida, vocês estão vendo aí, mas de desespero de vocês, eu quero ver dia 2, o que é que vocês vão falar aí, às vezes vocês veem nos vídeos aqui, lá que Lula está eleito no primeiro turno, não quero ver, não vão sumir não, continue comentando aí, falando aí do santo de vocês aqui no canal Brasil Simples, e o canal aqui está aberto aqui para qualquer pessoa falar o que é na telha, o que bem entender, então nós somos bastante democráticos aqui, diferente de vocês, que a democracia só vale se for a favor de vocês, se for contra já não é democracia, é um desrespeito à democracia, porque vocês são santos, por isso eu estou falando para a PTzada, são tudo santos, não cometem nenhum crime, é tudo santo, mas aí vocês estão vendo aí belas imagens aí do nosso presidente Bolsonaro, valeu pessoal, compartilha bastante, isso daí foi dia 23 de setembro de 2022, compartilha bastante o vídeo aí, bom final de semana a todos os inscritos do canal Brasil Simples, e até o próximo vídeo, se Deus quiser, Bolsonaro, vem eleito no primeiro turno, chora PT.